E aí galera, bem-vindos ao vídeo de hoje em que eu vou mostrar o meu guarda-roupa lolita para vocês. Eu não tenho lá muitas coisas, mas eu gosto muito de cada uma delas. Então, vamos lá! E é isto, este é meu guarda-roupa. Dessa parte pra cá vocês ignoram porque são casacos, né, e tal. Não é coisa de moda lolita. Aqui o que é de moda lolita são desta parte pra cá e o que está aí embaixo, tá? Com exceção desses negócios aqui. Aqui nessa porta do guarda-roupa eu coloquei umas coisinhas bonitinhas, né, de lolita. No caso tem uns... umas etiquetinhas, uns negocinhos de lojas, como esta aqui, né, que é da Surridetto, lojinha nacional. Angelique Pretty, do vídeo que eu fiz, né, quando eu fui lá na loja pela primeira vez, eu comprei uma coisinha. Aqui é a lojinha da Coraline, que mudou o nome agora, tá com outro nome. Aqui é uma etiquetinha da Infanta. Isso aqui é daquele site que vende roupas usadas, que é a Wunderwelt. E aqui eu tenho uma sacola da Motier, que é a minha marca favorita. Tem um vídeo bem antigo no canal que eu falo sobre... é uma tag lolita, né, que eu respondi com as meninas. E eu cito essa marca. Naquela época eu não tinha nada da Motier, eu achava que eu nunca ia ter na minha vida. E hoje eu tenho. Inclusive um dia eu vou fazer um vídeo especial só mostrando minhas coisinhas da Motier. Não são muitas, mas eu consegui ter coisinhas, realizei meu sonho. São coisas usadas, lógico, porque a Motier, gente, é absurdamente cara. Mas antes que você me pergunte, ué, Amanda, você comprou usado, como que você tem esse saco? É porque uma das peças que eu comprei, a moça me enviou junto com o saco. Ai, marca maravilhosa. Ok, chega de pagar pau pra Motier. Vamos aqui. Calma, antes da gente vir aqui, que eu sei que vocês querem ver essa parte. Vou descer aqui. Vou falar de modo geral, tá? Não vou demorar muito. Esse é o meu saco de perucas. Aqui estão meus sapatos, tá? Eu tenho três pares de sapato Lolita. Nesse saco aqui são as minhas anáguas. Eu tenho duas. Aqui é minha cabeça, né, de manequim, de quando eu faço os vídeos de penteados. Esses dois sacos são duas saias que eu tenho. Esse aqui não, ignorem também. E aqui eu deixo as minhas meias de moda Lolita. No caso, só aquelas meias mais compridas e tal. Aqui está a minha sombrinha que eu tenho. Eu deixo ela guardadinha aqui. Aqui é mais sapato, coisa de nadar, enfim. Não é lá muito de moda Lolita. Bom, aqui eu deixo as minhas blouses, vestidos e casacos. Muitas coisas vocês já conhecem, né, gente? Porque eu sempre trago os vídeos fazendo reviews do que eu compro, né, de moda Lolita. O que vocês não viram são coisas que eu comprei e usado. Eu vou começar aqui mostrando pra vocês. Essa blouse aqui, ela é tipo um crop. Ela é toda transparentezinha, então é bom pra você usar em dias quentes. Eu comprei essa blouse no AliExpress. Foi bem baratinha. Já tenho ela aqui tem um tempo. E ela é excelente pra você usar com jumper skirts. Inclusive, ela foi feita nessa intenção. Existem algumas versões também em que a manga é comprida. Já essa aqui, não é bem uma blouse Lolita, mas dá pra você Lolitar. Se você for fazer um outfit casual Lolita. Eu também comprei no AliExpress. Ela é bem bonitinha, ó. Tem esse detalhezinho aqui com lacinho. Ela, apesar de ter esse tecido, ela é bem fresquinha. Então, eu gosto bastante dela. E eu até uso ela além de moda Lolita. Essa blouse aqui também veio do AliExpress. Ela é meio grande em mim, tá? Ela não tem elástico, nada. Mas eu que peguei um tamanho maior. E por que eu peguei o tamanho grande, né? Porque não tinha tamanho menor. Então, ah, vou pegar essa mesmo. Mas dá pra usar. Se eu uso com jumper skirt ou com alguma saia de cintura alta, fica de boa. Na verdade, ela não veio com esses botões. Eu troquei. Porque os botões que veio nessa blusa, eles vieram tudo desgastados. Inclusive, quando eu fui comprar, Tinha da mesma cor do botão que tava antes. Mas aí eu escolhi esse outro tom, porque eu achei mais bonitinho, né? E também pra não acontecer a mesma coisa de novo, de descascar tudo. É um boleirinho da Sui Deto. Eu tenho o da época que eu comprei a lookbag dela. E eu gosto de pôr ele aqui junto, fazendo parzinho, com essa brusinha. Nem de Lolita é, ó. Ela é uma brusinha bem simplinha mesmo. Sem manga, nada. Mas com o boleirinho dá o que falta na blusinha. Ele não tem botão nada. Você, se você quiser fechar, você tem que dar um lacinho aqui com essas duas fitas. E ele é todo ao redor dele, ó. Daqui até aqui ao redor. Com elásticos. Ah, aqui eu dou uma separadinha, gente. Mais ou menos, né? Porque eu não tenho muita coisa, Lolita. Eu gosto de ter o que eu realmente uso. Tanto que, por causa disso, eu decidi fazer de uma vez o meu vídeo, né? De guarda-roupa. Antes que esse guarda-roupa se transforme de novo. Essa é uma blouse da Inocent World. Eu não sei se tá dando pra ver os detalhes da blouse. Porque ela é bem escura. Deixa eu pôr desse lado. Assim dá pra ver melhor, né? Comprei ela usada. Eu paguei muito barato nela. Por ser uma blouse de burando, foi muito barato. Ela tá faltando as waist ties. Tá? Que são removíveis, ó. Tá vendo? Tem uns botõezinhos aqui. Os botões dela estavam desgastados. Daí eu ajeitei, né? Eu até tenho um vídeo aí ensinando o que eu fiz com ela. Mas ela tá aqui. Lindíssima. Vamos virar aqui. Ah sim, eu esqueci de falar. Essa blouse da Inocent World, eu comprei ela num site aqui. Agora essa blouse aqui da Putumayo. Ela também é uma brand japonesa. Ou melhor, era. Porque não existe mais a loja, né? Fechou. Ela eu comprei na loja lá da Wunderwelt. No site, no caso. E ela é de manga comprida. Ela é simplesinha. Ela só tem esse detalhe, assim, de mais especial aqui, ó. Que é muito bonito. Esse bordadinho. Tem dos dois lados. Ela tem as waist ties, se eu não me engano. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Coloquei aqui por dentro. As waist ties são removíveis. Eu... Até hoje eu ainda nunca usei com as waist ties. Aqui eu tenho esse cardiganzinho da Baby. Da Baby The Starshine Bright. Ele vem com esse bordado aqui. Ele é simplesinho. Não tem mais nada de especial. Ele é tipo de lã. Tem uns botõezinhos aqui também. São simplesinhos. E eu não... Eu tô ainda pensando se eu vou manter ele ou não. Porque na prática eu acabo nem usando ele direito. Eu tenho que dar uma segunda chance. Vamos ver. Vamos ver aí o futuro dele aqui no meu guarda-roupa. Agora uma peça em especial. Que eu não vou ficar falando muito dela. Porque eu já falei que eu vou fazer um vídeo especialmente sobre essa burando, né. Que é essa blouse aqui da Moatier. Da Moame Moatier. Eu também comprei num site daqui. E... Só pode... Só tem uma coisa a dizer, gente. Maravilhosa. Ela é fresquinha, tá? Ela é tipo transparente. Não é muito transparente. Mas, enfim. Ela não chega a ser muito... Não chega a esquentar muito. O restante da blouse é bem... Simplesinho. É soltinho, assim. E a manga dela é toda com esses elásticosinhos, assim. Então fica muito da hora. Quando você coloca no corpo. E agora a última das minhas blouses aqui. Que é esta. Também foi no AliExpress. Essa, gente. Apesar dela ser tamanho M. Esse aqui é um M pequeno, tá? Ela é da... Lolita Princess, né. Que fala... Essa marca... Essa marca... Ai, eu me esqueci agora. Mas, enfim. É uma marca chinesa. É muito confortável de usar ela. Porque aqui por dentro é tipo uma flanelinha. Então ela é bem macia. Ela esquenta bastante. Essa flanelinha também tem aqui, ó. Na parte da manga. Ela vem com esse lacinho removível. Aqui também tem um... Tudo uma rendinha. De flores. Ela não tem waist ties e também não tem elástico, tá? Agora eu vou mostrar os vestidos. Começando por este aqui. Que foi do AliExpress. Ele é da Lolita Princess, né. Ele é super fresquinho. É muito gostoso mesmo de usar. Ele tem elásticos aqui. Então fica super de boa no corpo. Maravilhoso o tecido. Inclusive ele tem tipo uns brilhinhos. Dá uma olhada. E por ele ter essa vibe meio simplesinha. Dá até pra você usar ele assim. Sem nada. Lógico que aí que você não pode considerar a Lolita, né. Mas é um vestidinho bem versátil. Ele também é da Mottier. É esse vestido aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês conseguirem ver ele melhor. Inclusive quando ele chegou. Eu até me assustei porque ele é bem curto, sabe. Eu não sou uma pessoa alta. Eu tenho 1,60 de altura. E ele fica tipo na metade da minha coxa. Então você tem que saber coordenar ele. Ele tem aqui... As waist ties. Ele é de zíper. Só não tem... Elásticos no corpo. Ah, e aqui ó. O tecido dele é bem simplesinho, ó. É aqueles tecidos que tem um monte de furinho. Que nem aquela minha blouse ali que eu mostrei. Os detalhes mesmo dele é só mais aqui, ó. Que você vê que tem um bordadinho assim. Aí vem essa fitinha. Agora o meu primeiro vestido que eu tive de burando. Que é esse aqui. Da Innocent World. Eu comprei lá na Wunderwelt. Nossa, quando eu... Esse aqui foi meu sonho, gente. Que quando ele chegou, eu fiquei tipo... Ah, meu Deus. Ele é muito bonito. Eu adoro a estampazinha que ele tem aqui embaixo, ó. Que é uns perfuminhos. Ele também é bem fresquinho, tá? Aqui atrás ele tem elásticos e também tem esse... Eu não sei o nome disso. Esse transpassado aqui com a fita. Que pra você apertar se for necessário. Também tem um zíper lateral aqui na hora de você se vestir. Isso aqui é uma gracinha. Mais um vestido que veio lá da Wunderwelt. Do uma burando que não tem mais. Tá falecida igual a Putumaiô. É esse aqui da Black Piscinal. Esse vestido, ele é bem simplão. Muito, muito simplão. Ele não tem nada especial. A não ser a estampa dele. Que eu acho muito da hora, ó. Aqui a parte de trás também é assim. Não tem elástico. Só o zíper. E ele vem com avental. Esse aqui. Que geralmente quando eu uso ele, eu não uso com avental. Que eu acho meio estranho. Coloquei aqui mais ou menos. Só pra vocês entenderem onde fica o avental, ó. Com as coisas que eu tenho aqui, eu não consigo coordenar esse avental. Então eu deixo ele aqui meio de lado. Ele também é muito fresquinho. Super confortável de usar. Tanto em lolita, ou se você quiser usar assim mesmo, sem nada. Também é super de boa. Agora continuando, tem esse aqui. Que veio lá da Glitch Wonderland. De quando eu comprei a Lucky Pack. E foi uma surpresa maravilhosa. Porque eu amei esse vestido. Tanto que ele está aqui ainda. Ele é lindo. Eu amo a estampa dele, ó. Aí aqui em cima tem esse detalhe. De renda. Ele tem elásticos aqui na parte de trás. Você pode regular a alça. Tem também mais uma renda aqui, ó. Na barra do vestido. E eu também gosto bastante das cores que ele tem. E, gente, essa é uma das peças que eu paguei mais barato. Apesar que ele não seria um vestido barato. Esse aqui eu comprei em leilão. Ele tem no Ebay, tá? E eu tenho o headball dele. Da mesma print que está pra lá. Ele é um pouquinho grande em mim, tá? Eu acho que ele seria tipo um tamanho M. Não sei. Mas isso é um bom sinal, né? Se tratando de burando. Aqui, ó. Tá vendo? Tem os elásticos. Aí tem a fita pra você poder apertar no corpo. Então, aqui não é nenhum problema pra mim. A parte que dá pra perceber que tá grande é por causa aqui da... Da alça. Que, inclusive, até a alça tem elásticos, ó. Muito legal, né? Ele também tem oitais. As oitais são removíveis. E olha que detalhe lindo. O botãozinho de ursinho. Muito fofo, né? Temos também a estampa. São presentinhos. E eu resolvi deixar aqui um vestido bem suítezão. Porque, né? Tenho meus momentos. Eu não sei se vocês estão reparando, gente. Mas, tipo... Aqui o meu guarda-roupa é bem eclético, né? Eu não me prendo a só um subestilo. E já fica a dica aí pra você. Se você tá na moda lolita, você não precisa só usar a suíte lolita. Ou só gótico lolita. Ou tal, tal, tal. Você pode usar o que você quiser. Geralmente as pessoas dizem pra você seguir um subestilo só. Pelo menos no início. Pra você ter mais opções de coordenar, sabe? Você conseguir combinar melhor suas roupas. Mas aí, mais pra frente, se você quer ter... Seguir dois subestilos... Beleza! Não tem problema nenhum. É só mais questão mesmo do seu guarda-roupa ficar mais... Funcional aí pra você. Tem esse vestido aqui. Vermelho. Que eu comprei lá no My Lolita Dress. Maravilhoso. Também fiz vídeo no canal mostrando ele e tal. Ele é mais pesadinho porque ele esquenta. Então, é bom pra você usar num dia de frio. Temos esse vestidinho aqui da Bodyline. Que é um góticozinho, né? Mas de boa, ó. Aqui tem uma estampinha de caveira na barra. E aqui vem assim. Eu não sei se isso é erro de impressão. Ou se é assim mesmo, gente. Mas os B aqui, ó. Tá do lado contrário. Vou mostrar rapidinho aqui os casacos. Eu só tenho dois. Como eu tô morando num lugar frio, vale a pena ter um casaco. Eu já comprei um com a Lolita. Esse aqui foi de luck bag. Então, eu não escolhi a cor. Ele é mó pesado. Tô até cansada aqui de tanto ficar pegando vestido. Ele é da marca chinesa Magic Tea Party. Ele vem aqui com uns bordadinhos, né? De... Tipo nevinha, né? Então, também é uma vibe bem natal. Tem um brochezinho removível. E eu tenho esse outro casaco aqui. Que, na verdade, ele não é bem Lolita. Mas dá pra usar em Lolita de boa aça. Se eu faço um corde mais gótico. Mas eu tenho que usar ele aberto. Porque se eu fecho, ele dá uma deformada ali na... Na água. Então, eu achei válido incluir ele aqui no turzinho. Do meu guarda-roupa Lolita. E acabou, gente. Pra falar que não acabou, tem duas saias. Que são essas aqui. Uma é da Motissier. Que eu vou mostrar no vídeo que eu já falei umas 300 vezes aqui. E essa saia aqui. Que é uma saia bem classic. Pro frio. Mó pesadona. Eu mantenho aqui porque eu não... Eu acho melhor. Um saquinho. Se vocês quiserem ver essa saia, é só olhar um vídeo aí meu. Antigo. Que eu fiz usando ela. E é isso, gente. Desculpa aí ter falado demais. Vejo vocês no próximo vídeo. Me deem sugestões aí. De coisas que vocês gostariam de ver também. Então, vambora, né? Tchau! 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 Tchau!